Oi, oi pessoas! Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 26 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou usando hoje a camiseta do Pré-Enem e também uma camisa jeans. Voltamos então para mais uma aula de matemática e suas tecnologias do nosso Pré-Enem 2022, agora chegando aí na reta final, cada vez mais próximo das provas do Enem. Mas a gente vai dar então um fechamento bem bacana aí nessa reta final. Fiquem ligados, vocês vão gostar muito das aulas de matemática e de todos os componentes também. Eu deixo aqui para vocês os contatos, tem o Instagram, tem o e-mail e também tem ao ladinho o QR Code que vocês conseguem assistir as aulas que já estão lá no YouTube de todos os componentes. Se perdeu alguma aula precisa assistir novamente, verifica lá que tem todas as aulas do Pré-Enem 2022. Nós vamos dar continuidade nos nossos estudos aí da matemática. Nós estudamos nas últimas aulas a parte da estatística, a probabilidade e aí nessas duas últimas aulas nós estávamos falando da análise combinatória. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 88 e o tema da nossa aula é como calcular a probabilidade em uma análise combinatória. Será que é possível então nós efetuarmos o cálculo de probabilidade utilizando os agrupamentos da análise combinatória? Nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje através de algumas questões do Enem para dar aquela praticada boa, né? Eu deixei esse primeiro slide aqui com o resuminho que traz as fórmulas, né? Da análise combinatória e também da probabilidade. Então tem ali a parte dos agrupamentos, a permutação, o arranjo, a combinação e também o cálculo da probabilidade. É interessante que vocês tenham essas anotações feitas aí na hora de praticar, de treinar as questões. Ter ali o resuminho de vocês é essencial para tornar, né? Esse processo aí mais prático. E também quando nós vamos, né? Repetindo, treinando bastante, as fórmulas acabam que a gente vai memorizando e não precisa se preocupar tanto. Será que eu vou lembrar, né? Então pratica bastante que vai dar tudo certo. E aí para a gente iniciar a nossa aula de hoje, nós temos essa primeira questão. Ela é do Enem de 2020. Nossa questão então diz o seguinte. Amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome da pessoa que irá presentear. No dia da troca de presentes, uma primeira pessoa presenteia seu amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela seu amigo secreto e o presenteia. A brincadeira continua até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo se fecha. Dez funcionários de uma empresa, entre eles um casal, participarão de um amigo secreto. A primeira pessoa a revelar será definida por sorteio. Qual é a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do casal? Alternativa A, 1 para 5. Alternativa B, 1 para 45. Alternativa C, 1 para 50. A letra D, 1 para 90. E a letra E, 1 para 100. Então aqui trazendo essa questão aí, né? O amigo secreto, até agora, né? Chegando o final do ano e geralmente final do ano sempre rola o amigo secreto, né? Mas aqui a gente vai trazer essa questão aí do nosso cotidiano, o amigo secreto, mas relacionando com os estudos da matemática, né? Perfeito? E aqui então a gente vai analisar a probabilidade de acontecer, né? O evento ali. E para isso a gente precisa pensar em todos os itens, listar eles, ou na hora da prova sublinhar os itens ali importantes. Aí nós temos então 10 funcionários. Desses 10 funcionários, um deles, né? São um casal. Dois deles formam um casal. E aí a primeira pessoa vai ser definida por sorteio, mas a gente quer descobrir a probabilidade de que a primeira pessoa e também a última justamente sejam as duas pessoas do casal. Então envolve uma probabilidade, mas a gente tem que pensar, né? Quantas possibilidades são possíveis? Quais as combinações que a gente pode realizar com essas pessoas? Então entra análise combinatória também. Aí nós podemos pensar o seguinte, o principal que nós precisamos destacar é a primeira e a última pessoa tem que ser ali o casal. Ok. Nós temos 10 funcionários, né? Então aqui eu destaquei ali as 10 posições e nós temos ali as pessoinhas. O que nós vamos destacar aqui? A primeira pessoa e também a última, eu destaquei de uma cor diferente para indicar que são as duas pessoas do casal. No total nós tínhamos 10 pessoas, se duas são o casal, restam 8 pessoas, né? 8 possibilidades ainda. Então nós precisamos realizar a análise combinatória, descobrir quantas possibilidades nós temos dentro desses critérios. E aí nós vamos pensar o seguinte, descartando ali, né, de início, a primeira e a última pessoa, que são ali, né, as pessoas do casal, nós temos 8 pessoas que serão sorteadas, né, serão presenteadas. E aí nós temos que a segunda pessoa ali, do nosso, do amigo secreto, eu tenho 8 pessoas que podem ocupar essa posição. Depois eu vou ter 7, depois 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Até chegar, né, na última pessoa que vai ser presenteada. Então aqui nós teríamos um fatorial de 8. Como que nós podemos pensar também? Eu tenho uma permutação. Eu tenho 8 posições ali para ocupar, e eu tenho 8 pessoas que vão ocupar essas posições. Seria aquele caso em que o N é igual a P. Eu vou trabalhar com todo o conjunto. É uma permutação, e a gente resolve a permutação com fatorial. Nesse caso seria um fatorial de 8. Agora nós também precisamos pensar no casal, né? Um deles vai ser sorteado no início, e o outro vai ser a última pessoa que vai ser presenteada. Então, eu tenho duas possibilidades para a primeira pessoa sorteada, as duas pessoas do casal. Uma delas vai ocupar essa posição, e a outra vai ficar por último. Então, a gente ainda pode pensar nessa possibilidade. É uma nova permutação. Eu tenho duas posições, duas pessoas, então, o fatorial de 2, que é 2 vezes 1. Pronto. O que que isso vai nos indicar, então, né? Eu tenho ali, a gente está trabalhando uma probabilidade, Então, nós temos o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Os casos favoráveis seriam justamente essas permutações que nós elaboramos agora. O número de casos possíveis é o total. Então, aqui, quando a gente fala o total, que seria o nosso conjunto, o universo, né? Nós precisamos pensar no seguinte, eu tenho 10 posições e 10 pessoas, então, a situação muda. A probabilidade que eu estou analisando é de ocorrer características específicas em cima de um total. Então, nós vamos destacar aqui, né? Quando nós calculamos a probabilidade, o número de casos favoráveis. O fatorial de 2 vezes o fatorial de 8, que é o que nós determinamos. E quais são o número de casos possíveis, o total? Aí, nós precisamos pensar que são 10 pessoas, 10 posições, então, o fatorial de 10. E aí, a gente resolve o fatorial ou dá uma observada nas questões, se ela traz a expressão. Nesse caso, não é a expressão, eu quero o resultado mesmo. Então, nós vamos resolver, né? Essa continha aí que nós elaboramos. Como tem fatorial, a gente busca sempre simplificar o máximo possível, porque fatorial vai ter um resultado muito grande. Se a gente calcular o fatorial de 8, o fatorial de 10, são números muito grandes. Então, nós simplificamos o máximo possível. Uma das formas de simplificar, então, é nós analisarmos. Bom, no denominador, eu tenho o fatorial de 10, no numerador, eu tenho o fatorial de 8. Eu consigo, então, abrir o fatorial de 10 até chegar no fatorial de 8 e simplificar. Então, podemos pensar no seguinte, o fatorial de 10, nós vamos reescrever 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. E aí, sim, consigo simplificar o fatorial de 8 em cima e embaixo. Aí, eu tenho ainda o fatorial de 2 lá no numerador, e nós sabemos que o fatorial de 2 é 2 vezes 1. Reescrevi, então, utilizando 2 vezes 1. Ou a gente pode deixar direto que o fatorial de 2 é 2, né? Porque se multiplicar 2 por 1, continua sendo 2. E aí, posso simplificar novamente? Nós voltamos, analisamos se tem como simplificar de novo. E aí, nós temos lá no numerador o 2, no denominador, nós ficamos ainda com o 10 vezes 9. Mas o 10, ele é ali divisor, né? A gente pode dividir por 2. Então, podemos simplificar. O 2 e o 10, nós podemos reescrever como 1 sobre 5. E ainda no denominador, nós temos o produto, né? 5 vezes 9. E aí, sim, multiplicamos o denominador. Então, a probabilidade de ocorrer, então, esse evento específico, é de 1 para 45. Aí, sim, lá nas nossas alternativas, nós marcamos a alternativa correta, que seria a letra B. Então, aqui, gente, é importante cuidar, né? Nós trabalhamos a probabilidade em cima de uma permutação. Então, cuidar os eventos favoráveis, que daí são aquelas características específicas que o enunciado vai nos trazer, e os eventos possíveis, é calcular, né? O total de possibilidades que eu tenho. Prontinho. Cálculo de probabilidade. A nossa próxima questão, ela é do Enem de 2019. Uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários como reconhecimento pelo tempo trabalhado. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados dessa empresa, que tem de 25 a 35 anos trabalhados. A empresa sorteou entre esses empregados uma viagem de uma semana, sendo dois deles escolhidos aleatoriamente. Então, nós temos uma tabela, e aí a tabela nos traz o tempo de serviço aqui em anos, então de 25 até 35, e também o número de empregados. Então, a gente consegue observar na tabela, por exemplo, quatro empregados possuem 25 anos de serviço, um empregado possui 27 anos de serviço, e assim por adiante. Qual é a probabilidade de que ambos os sorteados tenham 34 anos de trabalho? A letra A, 1 para 20, na letra B, 1 para 19, letra C, 1 para 16, letra D, 2 para 20, e na letra E, 5 para 20. Então, vamos lá. Nós temos ali a nossa tabelinha, que traz os funcionários. No total, então, nós temos 20 funcionários da empresa, e a empresa vai sortear, então, entre eles, dois escolhidos aleatoriamente. Nós queremos descobrir a probabilidade de que ambos, esses dois sorteados, tenham exatamente 34 anos de trabalho. Então, nós precisamos considerar, analisar a nossa tabela. Primeira coisa, localizar na tabela 34 anos de serviço, nós temos 5 empregados da empresa que possuem esse tempo de serviço, mas os sorteados ali serão somente dois. Então, aqui eu destaquei duas posições para os dois sorteados. Trata-se de um princípio multiplicativo. Por quê? Quando nós temos mais de uma possibilidade para analisar, nós multiplicamos para chegar no resultado total. Então, nós vamos pegar essas duas posições, descobrir a probabilidade em cada uma delas e multiplicar. Analisando, então, gente, a primeira posição ali, um dos dois sorteados. Nós temos que, no total, são 20 funcionários. Mas, como eu estou analisando o tempo de serviço de 34 anos, a probabilidade é de 5 para 20. Essa aqui seria a nossa primeira opção. E agora, o que vai vir depois? Aqui, ele remete até a permutação. A gente tem que analisar, né? Bom, eu tinha ali 5 funcionários com 34 anos de serviço, de um total de 20 funcionários. Mas, um deles já foi sorteado. Já está aqui a probabilidade, 5 para 20. Se um deles já foi sorteado, resta 19 funcionários ainda, sendo que ainda restam 4 deles que possuem 34 anos de serviço. Então, a segunda opção aqui seria 4 para 19. Por isso, é importante a gente considerar a análise combinatória também. Por quê? Aqui nós estamos trabalhando com possibilidades. Se um deles já foi sorteado, nós precisamos eliminar, né, essa opção ali na segunda posição. E agora sim, determinei a probabilidade em cada um dos casos, podemos multiplicar. E aí, simplesmente multiplicamos 5 sobre 20 vezes 4 sobre 19. Aqui, gente, eu destaco de novo para vocês. Sempre simplifica o máximo possível antes de resolver as multiplicações, divisões, o que seja. O que nós podemos observar? É uma multiplicação entre frações. Então, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Mas, eu observei que dá para fazer uma simplificação. Por quê? 5 vezes 4 é 20. E eu tenho 20 no numerador e 20 no denominador. Então, nós podemos simplificar. O que a gente costuma falar, né, ah, pode cortar. Numerador vai restar o número 1, porque foi simplificado por 20. E no denominador resta o 19. Então, a probabilidade de ambos os sorteados terem 34 anos de trabalho é de 1 para 19. Aí sim, marcamos a alternativa correta, que seria a letra B. Prontinho, mais uma questão resolvida. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho os cálculos estatísticos. Por quê? A gente falou na estatística, depois entrou na parte da probabilidade e a estatística ficou um pouquinho para trás. Então, vamos dar uma retomada para ficar bem fresquinho, né, esses cálculos também. Aí, a primeira questão que eu trouxe, ela é do Enem de 2019. Um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha, analisando as receitas anuais dos três últimos anos. Tais receitas são apresentadas no quadro. Então, nós temos que no primeiro ano, a receita foi de 2,2 bilhões de reais. No segundo ano, a receita foi de 4,2 bilhões. E no terceiro ano, a receita foi de 7,4 bilhões de reais. Estes dados serão utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano atual, o ano 4, pois a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações das receitas anuais anteriores. Utilizando a seguinte regra, a variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2, adicionada a média aritmética entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. O valor da receita mínima esperada em bilhão de reais será de... A letra A, 10 bilhões, letra B, 12, a letra C, 13,2, letra D, 16,8, e na letra E, 20,6. Então vamos lá. Eu destaquei aqui a nossa tabela porque em cima dela a gente consegue determinar as variações. Primeira coisa, gente, vamos determinar ali as variações dos anos que já tem na tabela. Como que eu vou descobrir? Ah, do ano 1 para o ano 2, a variação, a gente sempre pega, né, o valor maior menos o menor. Então a variação ali do ano 2 para o 1 foi de 2 bilhões. Da mesma forma, a variação do ano 3 para o ano 2, a gente realiza a subtração, a variação foi de 3,2 bilhões de reais. Esses dados já estavam na tabela, a gente só efetuou um cálculo simples, né? Agora a gente vai focar no seguinte, nós precisamos descobrir ali a variação do ano 4 para o ano 3. E aí o enunciado disse o seguinte, essa variação nós precisamos considerar a variação do ano 3 para o ano 2, já calculamos, adicionada a média aritmética dessa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. Então aqui as variações nós já sabemos, mas precisamos calcular uma média aritmética. E daí a média aritmética é a variação do ano 3 para o ano 2 e também do ano 2 para o ano 1. Então, somamos as duas variações que nós já calculamos, 2 mais 3,2 e dividimos por 2, né? Porque é a quantidade ali de termos envolvidos. E aí nós teríamos 5,2 sobre 2 que resulta 2,6. Ok, ainda não terminamos, né? O que que nós temos então? A variação do ano 4 para o ano 3, ela envolve a variação do ano 3 para o ano 2 mais a média que nós acabamos de calcular. Então, essa variação vai ser de 3,2 mais os 2,6 da média. Então a variação foi de 5,8 bilhões. De novo, gente, ainda não terminamos. Essa foi a variação. Agora, se eu quero chegar na receita ali específica do ano 4, eu vou pegar a receita do ano 3, 7,4 e vou somar com uma variação de 5,8. E aí sim, chegamos na receita, 13,2 bilhões de reais. Aí sim, terminamos e marcamos a nossa alternativa correta, é a letra C. Agora sim, prontinho. Essa aqui, ela envolvia a média, mas achei interessante trazer ela para vocês porque ela faz a gente pensar um pouquinho, né? Analisar alguns fatores importantes. E aí nós temos a última questão de hoje que é do Enem de 2019 também. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de vôleibol masculino nas Olimpíadas de 2012 em Londres e suas respectivas alturas em metro. A mediana das alturas em metro desses jogadores é letra A, 1,90, letra B, 1,91, letra C, 1,96, letra D, 1,97 e a letra D, 1,98. Nós temos então a tabela, aqui nós temos, né, então os nomes e também as alturas dos jogadores. E aí, gente, quando nós falamos em mediana, nós vimos o seguinte, nós precisamos listar os valores numéricos em ordem crescente ou decrescente até chegar, eliminando até chegar no valor central. Mas eu quero mostrar para vocês uma forma de fazer simplesmente eliminando, né, os dados que nós temos. Se tem a tabelinha com todos os dados para a gente chegar no valor central, sempre elimina o maior valor e o menor. Então, olhando na tabela, o que nós teríamos? O maior valor que nós temos aqui é 2,11 e o menor valor era 1,84. Então, nós riscamos esses dois valores. E o mesmo nós vamos fazendo agora com os valores que restaram. Depois desses, nós tínhamos 2,09 e 1,90. Riscamos também, elimina. E vai eliminando todos os valores até restar somente 2 ou restar somente 1. Nesse caso, como nós tínhamos uma quantidade par de termos, vai restar dois valores centrais. Aí, nesse caso, nós calculamos a média entre esses dois valores. Eles foram, então, 1,94 e 1,98. Somamos esses dois valores e dividimos por 2. E aí, a mediana, o valor central, seria 1,96. E aí, marcamos a letra correta, que era a letra C. Então, aqui, uma forma de simplificar. Se tem a tabelinha, tem os valores listados, elimina o maior com o menor sucessivamente até sobrar um ou dois termos. E aí, sim, nós calculamos a mediana. Com isso, gente, nós retomamos, então, os cálculos da análise combinatória e da probabilidade e também um pouco da estatística. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado a aula. conto com vocês na próxima aula, onde nós vamos ver todas as competências, todos os conteúdos abordados na matemática. Espero vocês. Até lá. Partiu passar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, sim. E aí, sim.